Um vigilante do Instituto Federal do Maranhão foi assassinado dentro do campus de Imperatriz no fim da tarde de sábado. Ao vivo, Mônica Brandão tem os detalhes desse crime. Olá Mônica, bom dia. Como é que aconteceu esse crime? Olá Soares, bom dia pra você. Olha, segundo a polícia, o suspeito do crime conseguiu entrar no IFMA com autorização do vigilante para usar o banheiro. A polícia começou a ouvir testemunhas, mas o suspeito continua foragido. As dependências do IFMA, Instituto Federal do Maranhão, foi reforçada com a presença de mais um vigilante. Passando de dois para três, os colegas de trabalho evitaram falar sobre o crime, mas confirmaram que Antônio de Oliveira Pereira não teve chance de defesa. O crime foi no fim da tarde, menos de duas horas, antes do vigilante de 43 anos deixar o posto de trabalho. Fora do horário de expediente, por medida de segurança, a entrada de pessoas na instituição é só com autorização. Mas segundo testemunhas, houve falha. Isso porque o porteiro que estava ali naquela guarita acabou permitindo que o suspeito entrasse, alegando que iria ao banheiro e tomar água. Ele acabou surpreendendo o vigilante que estava ali ao fundo. Ele sofreu um tiro no pescoço e acabou morrendo na hora. O rapaz pediu água, ele abriu o portão e o Antônio, que era o segurança, estava fazendo a ronda dele. E ao terminar a ronda dele, ele chegou, sentou e ele foi alvejado por trás do tiro. Só essa é a informação que a gente tem. O revólver usado pelo vigilante não foi encontrado. Há indícios de que o suspeito fugiu com a arma. O corpo do vigilante teve que ser encaminhado para o Instituto Médico Legal. Antônio morava nesta casa com a esposa no Conjunto Planalto. Espera é justiça. Com certeza. Está na lista do porquê. Por que aconteceu. Na manhã desse domingo, o corpo foi levado para o município de Cidelândia, local do sepultamento. Segundo a polícia, o suspeito continua foragido.